Rápido, para introduzir um pouco do budismo, eu pensei nisso, talvez alguém chegue de primeira vez, então alguma coisa é bom para a gente entender de forma. Obrigado. Monge, seu microfone está no mudo. Agora acho que voltou, né? Você está me ouvindo? Voltou. Onde será que... Alguma coisa vocês já me ouviram? Antes? Acho que sim, né? Tá certo. Então, não sei se vocês ouviram. Primeiro, bem-vindo a todos e fico muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Quero dizer que a gente está aqui numa situação muito afortunada de praticar o Buda Dharma. A gente poderia estar fazendo tantas outras coisas nesse momento. E a gente está aqui se unindo para fazer algo que tem intenção de liberar todos os seres do sofrimento. Então, assim, que tipo de atividade que poderia ser mais profunda do que essa? É uma coisa que a gente é uma coisa que a gente busca gerar um regozijo. Sempre que a gente vai começar uma prática do Buda Dharma, sempre que a gente vai começar alguma atividade relacionada ao Buda Dharma, a gente tem esse regozijo de que a gente está fazendo algo que é da mais profunda das motivações. Por isso que o Mahayana é profundo e vasto. Por que é profundo e vasto? Profundo, como eu entendo, é a profundeza dessa motivação. É uma motivação que a gente gera de alcançar não só a liberação do samsara, a liberação do ciclo de renascimentos, que a gente vem renascendo desde tempos sem princípio. A gente está buscando se liberar desse ciclo de renascimentos em que nascemos com diversos tipos de formas, de corpos e a gente quer chegar ao estado completo de Budaidade, o estado onisciente de um Buda. E por que que a gente faz isso? Ou seja, isso demonstra a profundidade da nossa motivação, da motivação do caminho Mahayana. Então, e de outro aspecto disso, por que que é vasto? Porque a gente quer isso não só para nós, mas para todos os seres. A gente quer isso, alcançar esse estado de liberação completa, de iluminação completa para todos os seres. Então, quando a gente contempla esse aspecto do Mahayana, é aí que a gente gera essa grande alegria de estar fazendo qualquer atividade do Dharma, trazendo isso à mente, trazendo a profundidade dessa motivação, dessa atividade. Então, por isso mesmo, a gente busca dar o melhor de nós. Sempre o conselho dos nossos professores é sempre, assim, quando a gente está um pouco na dúvida, ou a gente está um pouco achando que a gente não... Quem sou eu, assim, para liberar todos os seres do sofrimento? Aí os nossos professores sempre dizem, faça o seu melhor, tente o seu melhor. Então, ao tentar o nosso melhor com essa motivação, a própria motivação vai nos guiar no caminho. Então, o que a gente pode fazer hoje é o que a gente faz hoje. Amanhã a gente vai fazer outra coisa. Hoje a gente está fazendo isso aqui, então a gente dá o nosso melhor nesse momento. E a gente faz a nossa prática espiritual. E com essa dedicação, com essa presença dedicada a oferecer o nosso melhor, para que todos os seres sejam livres não apenas de uma doença, mas de todas as doenças. Não apenas de um sofrimento, de um confinamento, mas de toda falta de liberdade. Toda falta de liberdade de corpo, fala e mente. Toda falta de... Toda limitação, toda prisão. Nós vivemos muitas prisões com a mente, né? Então, quando a gente faz uma prática do Dharma, a gente está interessado em se liberar de todas essas prisões. Essas prisões são causadas pelo nosso carme. Às vezes a gente não tem nada prendendo a gente. Por exemplo, muitas vezes a gente está completamente livre, num momento completamente livre, mas a gente se sente preso, se sente confinado. E a gente pode estar aqui nesse momento confinado, em que a gente pode estar se sentindo completamente livre, completamente aberto. Então, a gente vê que a nossa mente é a criadora da experiência. Então, a nossa mente, ela determina a qualidade da experiência que a gente está tendo da vida. Então, dessa forma, quando a gente teve esse encontro com o nosso professor recentemente, sua menina, esse é o Guilherme do Campo, ele falou assim, algumas pessoas estão sentindo falta de viajar. Mas se lembre que a gente pode viajar na nossa mente. Então, a gente pode criar esse espaço na nossa mente, né? Quando a gente se sente com dificuldade com esse momento, a gente pode gerar esse espaço, a gente pode expandir o nosso espaço. A gente pode sentir que nós, olhar para o céu e sentir que nós estamos nesse espaço infinito, né? A gente não precisa ir para o céu para sentir isso. A gente pode simplesmente gerar isso na nossa própria mente. Então, são coisas que a gente pode usar tanto nesse momento que a gente está, quanto também quando a gente está fazendo algum retiro, quando a gente está sentindo algum tipo de dificuldade nesse aspecto de espaço, de liberdade. Então, algumas coisas que eu queria abordar aqui, de uma maneira introdutória, é falar um pouco sobre o Buda Dharma, falar um pouco sobre como se pratica o Buda Dharma. Por que isso? Porque a gente ouve muitas coisas. E a gente, às vezes, a gente se guia pelo que a gente ouve, né? É muito do que a gente escuta. Então, eu escutei algumas vezes, eu que antes. Eu ainda não vi o monge Daiho aqui nos vídeos, mas eu acho que ele está por aqui. Mas eu queria dizer que, antes, quando eu pratiquei no Zen, eu sentia isso de que era um foco na prática. Que o foco é na prática espiritual. Então, a gente se dedicava àquilo, sem tanto estudo. Eu digo, não sem tanto estudo, mas sem focar no aspecto do estudo, focar na prática de meditação. Aí, depois disso, eu fui para a linhagem, para uma escola budista, uma escola de filosofia budista. E lá era muito estudo. Eu sentia falta da prática. Então, eu saí de um oposto para o outro. Nessa escola, eu estudei por 10, ainda estou nela, por 10 anos, ainda estou de maneira virtual. E aí, ao mesmo tempo, na linhagem trupa, existe também essa, que é a nossa linhagem, a linhagem na qual eu tomei a ordenação monástica, e a partir da qual eu vou comentar essa prática de hoje, tem também esse aspecto do foco no aspecto da prática espiritual. Muitas vezes as pessoas falam sobre isso. Mas, na verdade, o Buda Dharma, ele tem três fundações. Então, é importante que a gente lembre que o Buda Dharma, ele é feito de três coisas, que é, em tibetano, chamado de maneira bem concisa, Tosangon, que é o estudo, ou o escutar, a contemplação, a partir daquilo que foi escutado, a partir daquilo que foi estudado, e a meditação. Então, esses três aspectos, eles são bem importantes da gente considerar na nossa prática espiritual. É dito que o meditante, que não tem estudo, ele é como uma pessoa que está buscando subir uma montanha sem membros. Então, como a gente vai escalar uma montanha sem membros? Fica difícil. Então, a mesma coisa, o Guru Rinpoche, que é considerado por muitos um baluarte da prática, das linhagens de prática, ele mesmo falou, o meditante que tem estudo, ele não se perderá no caminho. Então, nesse momento, a gente está se engajando com aspectos de estudo, através do escutar, através do escutar do Dharma. E uma coisa importante também, que é uma instrução muito comum no Dharma, mas que eu ouvi por diferentes vezes, com bastante ênfase, que foi Sua Santidade ensinando, o Giyamandrupa, que o estudo, meditação e prática, eles são inseparados. Eles devem ser praticados de maneira inseparável. Em tibetano, é uma frase que é chavão. To sangom yar mar midjawa. Ou seja, estudo, contemplação e prática, de baixo para cima, sem separação. Ou seja, a ideia é que a gente estude ou escute, ou seja, escutar é um estudo também. Então, estuda, a gente contempla, e a gente medita no mesmo momento. A gente não está nesse momento, por exemplo, agora é o momento de estudar. Então, a gente só vai escutar. Não, enquanto a gente está escutando, a gente já vai contemplando. Se faz sentido aquilo, de que maneira faz sentido. E a gente também medita sobre esse conteúdo. Nesse caso, a nossa meditação, ela pode ser simplesmente esse aspecto de meditação analítica, que é essa meditação de contemplação. Está contemplando esse conteúdo. Contemplando o que é compartilhado. Então, assim, a gente vê que o Buda Dharma, ele tem esses três elementos, que são o que constrói o ensinamento budista. O estudo, a contemplação e a prática. Ou meditação. O estudo, a contemplação e a meditação. Então, esse é como a gente vai. Então, o que é que eu quero, porque também eu estou comentando sobre isso, porque nesse momento a gente vive uma situação afortunada, que a gente pode estudar bastante o Dharma. A gente tem mais tempo. Enquanto a gente está nesse momento de quarentena, a gente tem tempo para estudar. E aqui no Brasil, a gente está nessa situação que a gente tem diferentes pessoas que podem nos dar alguma coisa. Então, a gente pode pedir por ensinamentos. A gente pode, o que quer que a gente queira aprender. A gente entrar em contato com os representantes das sangas e dizer que gostaria de aprender algum determinado ensinamento. Então, a gente tem essa oportunidade de... A monja está ensinando amanhã. Vai estar ensinando todos os domingos. Por um bom tempo. Esperou que eu ouvi falar. Não sei como ela está se programando. Mas o Lama tem ensinado. Então, a gente está com uma boa oportunidade de estar mantendo vivo o nosso estudo, o nosso escutar do Dharma. E é dito, muitas vezes, é dito nos textos que só o escutar de uma palavra do Dharma é fruto de anos, muitos anos de geração de mérito. Então, é uma oportunidade que a gente tem, que não são todos os seres que têm. Não são todos os seres que têm a capacidade de entender o Dharma. Então, é uma oportunidade muito especial. Então, com isso, eu queria falar sobre isso, do estudo, meditação e prática, contemplação e meditação. Existem alguns aspectos, quando a gente fala de estudo do Dharma, que são importantes para a gente considerar. Para que a gente possa estar bem receptivo para o Dharma que a gente recebe. que são, quando, digamos assim, se alguém tem algo para nos dar de valioso e a gente não tem algo para levar aquilo, por exemplo, alguém tem uma bebida muito preciosa, uma bebida dos deuses, alguma coisa assim, e a gente não tem nenhum tipo de recipiente para colocar. Então, como é que a gente vai levar aquilo para casa? Então, a gente não pode levar a tigela daquele que está dando. Então, a gente tem que ter a nossa própria tigela. A gente tem que ter o nosso próprio recipiente. Então, esse recipiente, ele precisa estar receptivo. Então, o que muitos praticantes lá nos em Males tem muito disso? Gente que ouviu pouco ensinamento dos seus mestres, mas tiveram grande progresso espiritual. Gente que, às vezes, vê o mestre uma vez por ano. Então, por que isso? Porque os veículos, não veículos, os recipientes estavam muito preparados. Então, aquele néctar que foi derramado para eles, aquilo foi guardado de forma que não se perdeu. Ele foi tomando daquele néctar por muito tempo. Então, ele foi nutrindo a prática espiritual dele. Então, a gente vê muitos praticantes que progrediram na prática assim. Então, como a gente está aqui num país que não é um país budista, que não é um país que tem muitas tradições e que a gente precisa contemplar muito. Não é que o Buda Dharma a gente precisa contemplar muito, mas a gente precisa contemplar. Então, assim, aqui a gente tem muita tradição devocional, né? Uma tradição espiritual devocional, em que a gente reza para alguém, a gente pede por alguém, para que faça coisas por nós. O Buda Dharma é diferente. A gente precisa contemplar. A gente precisa meditar. Então, a gente saber como escutar, saber como contemplar e como meditar é muito importante. Por isso que a presença, a guiança de um professor espiritual é muito importante. Então, eu ouço algumas vezes de algumas pessoas sobre que baixaram aplicativos de meditação, pessoas que não são budistas, que me encontram, pessoas do meu círculo anterior, que ainda são do círculo atual, claro, mas pessoas que eu não conheci dentro desse contexto budista. Me falam que baixaram o aplicativo de meditação e praticaram um pouco e depois deixaram, porque não conseguiram avançar na prática. Mas, claro, se a gente vai fazer alguma coisa na cozinha, digamos uma torta, a gente precisa de alguém para orientar? Às vezes, a gente não consegue só através de uma receita, como a gente vai progredir em um aspecto tão sutil que é a nossa própria mente, o funcionamento da nossa própria mente, sem guiança. Então, a gente precisa de uma guiança, a gente precisa de um tutor para meditar. A gente precisa de um tutor para guiar a nossa prática meditativa. Isso é algo que é bem sutil, sabe? Eu mesmo, eu passei muito tempo sem confiar em meus professores. Não confiar no sentido de... Eu confiava neles, mas eu não ia buscá-los muito. Eu recebia as coisas e ficava praticando por mim. E os obstáculos iam ali se seguindo, minha prática ia demorando a avançar, mas era porque eu estava faltando essa proximidade com o professor. Mas eles estavam disponíveis. Eu é que não estava lá disponível para receber o que eles tinham para me dar. Então, depois eu tive a sorte de começar a estudar o Dharma para traduzir também o Dharma. E com a proximidade dos professores, no aspecto da tradução, eu me senti mais aberto para consultá-los. Mas, na verdade, eles estão disponíveis. A função, a razão de viver de um professor espiritual é guiar outros no caminho. No nosso caminho, Mahayana, é de guiar outros, de levar todos os seres à liberação. Então, não pensem que é um incômodo consultar o seu professor espiritual, quem quer que seja, para solucionar dúvidas do caminho espiritual. Na verdade, é uma grande alegria. Eu, pessoalmente, me sinto muito mais alegre quando alguém chega para mim com uma dúvida espiritual, querendo questionar alguma coisa. Às vezes, até questionando o Dharma completamente. Mas eu fico muito alegre com isso. Muito mais alegre do que alguém chegar e me dar um caminhão de oferendas. Porque a gente não está mais fazendo, acumulando coisas. Nós que somos monges, a gente deixou de acumular muitas coisas e a gente deixou de ter muitos favoritismos. A gente está buscando não ter muitos favoritismos de o que vai comer, o que vai... Mas, assim, quando chega alguém querendo o Dharma, aí a gente fica super contente, a gente fica super feliz, porque a gente vê que alguém está buscando gerar sentido na vida também. Alguém que está buscando fazer algo por sua vida, pela vida dos outros. Então, a gente gera... Aí é uma grande felicidade. Então, eu brinco. Eu brinco, assim, com... Estava brincando comigo, assim, que, assim, lá no Nepal, aconteceu de... Eu, quando estava vindo para cá nessa última vez, eu trouxe algumas navalhas de raspar a cabeça, né? Barba. Lá é bem afiada, aqui não é muito afiada. E aí, no avião, ou no aeroporto, eles me tomaram, porque eu estava com mala de mão e não podia viajar. Aí eles me tomaram aquilo, né? Mas eles foram tão respeitosos, eles geraram uma relação espiritual com o monge, assim, à frente, que, para mim, foi melhor do que muitas oferendas que alguém já me deva, assim, a relação que eles geraram. Porque eles geraram um espaço de abertura, assim, e eles perguntaram, olha, a gente não pode deixar você passar com isso. A gente pode ficar com essas coisas, mas, claro, que eles têm que ficar. Eu não posso voar com aquelas coisas importantes, né? Mas eu achei tão interessante a forma espiritual que eles se relacionaram comigo, que eles me levaram a algo, mas eu fiquei mais feliz do que outras vezes que, às vezes, me ofertaram algo, mas não geraram uma conexão espiritual. Às vezes, me viam simplesmente, sei lá, alguma pessoa, alguma coisa assim. não que é uma grande coisa. Existem budas e bodhisattvas sobre diversas formas, sobre diversos, como animais, etc. Mas, assim, a gente fica contente quando a gente sente que a gente está gerando uma conexão espiritual. Então, sobre a conduta, então, do receber o Dharma, tem três defeitos do vaso que a gente comenta. Que é, o vaso está emborcado. Digamos, a gente tem um copo que está emborcado. Então, a gente não pode derramar nada sobre ele. O que a gente vai colocar num copo que está emborcado? Então, às vezes, a gente pode estar com a presença de um professor, mas a gente está emborcado. A gente está ocupado com a mente com outras coisas. A gente está, por alguma razão, não aberto para receber o Dharma. Não aberto para receber o ensinamento. Então, esse é o vaso emborcado. É o vaso que não está atento. Não está receptível para o ensinamento. Um outro defeito do vaso é o vaso que tem um buraco. um copo que tem um buraco, por exemplo. Então, se um copo tem um buraco, o que a gente coloca nele? Aquilo vaza, né? Então, ele não dura muito dentro daquele copo. Então, isso é como contemplar o Dharma, ou receber o Dharma, receber a instrução espiritual de uma maneira que a gente não busca relembrar daquela instrução. Então, a gente está recebendo, mas a gente não está buscando relembrar. A gente não está muito, talvez, não está muito envolvido para relembrar aquilo. isso é um dos defeitos que é o chamado o vaso emborcado, ou o vaso que tem um buraco. Então, ele não está lembrando, não está cultivando o ensinamento. E é uma coisa muito importante no nosso caminho que é de cultivar. A gente recebe e a gente cultiva. A gente recebe e a gente cultiva. Assim como muitos, existe esse ditado no Buda Dharma que é dito praticar o Dharma é relembrar do Dharma. Relembrar do Dharma é praticar o Dharma. Então, se a gente faz isso, a gente não tem o vaso que tem um buraco. A gente tem um vaso que ele está mantendo o ensinamento. E o terceiro defeito do vaso é um vaso que tem um veneno. É um vaso que foi usado para algum veneno. Então, o que é esse veneno? No nosso caso, o veneno que a gente pode ter é a gente estar recebendo uma instrução ou recebendo algo do Buda Dharma e um caminho espiritual que não deve ser restrito só ao Buda Dharma. Isso cabe a todos os caminhos. a gente está recebendo de uma forma que a gente está ao mesmo tempo com emoções aflitivas. Por exemplo, uma maneira de que esse vaso com veneno se manifesta é se a gente está recebendo o Dharma e a gente está com raiva no momento que a gente está recebendo ou que a gente está estudando. Pode ser no estudo de um livro também. Então, a gente está com raiva ou a gente está com apego ou a gente está com inveja ou a gente está com orgulho. Então, é um vaso que está com veneno. Então, aquilo que vai ser derramado naquele vaso ele se envenena. Então, não tem grande benefício. Então, são esses três defeitos do vaso. Um vaso emborcado, um vaso que tem um buraco e um vaso com veneno. São três coisas que a gente busca evitar na nossa... Toda vez que a gente vai estudar o Dharma, toda vez que a gente vai escutar o Dharma. Na nossa... Na tradição do ensinamento do Dharma diário nos monastérios, os professores pelo menos no meu monastério eu penso que na maioria na grande maioria eles falam disso todos os dias. Todos os dias antes de começar a sessão ele fala da gente cultivar motivação apropriada que é a motivação de estar fazendo isso para o benefício de todos os seres. Não só para o benefício mas para a liberação completa de todos os seres para que todos os seres atinjam o estado onisciente búdico e a gente estar livre dos três defeitos do vaso. Então, como a gente já escutou várias vezes, aquilo não precisa estar repetindo todos os dias mas aquilo dá um toque para a gente. Às vezes a gente está chegando na aula vivendo alguma coisa do mundo e aí chega com raiva ou chega com agitação chega com inveja com orgulho às vezes acontece a gente está recebendo instrução e a gente se achar melhor do que a gente então isso é o caso do orgulho então lá na nossa sala de aula às vezes acontece esse tipo de coisa eu acho que talvez todos nós em algum momento a gente vai gerar uma emoção ou outra não é uma grande coisa a gente vive nesse estado em que a gente a grande maioria de nós a gente vive sob o efeito das emoções mas a gente tenta trabalhar com o que a gente tem no momento e aí existem também atitudes mentais a serem abandonadas quando a gente está recebendo uma instrução espiritual a primeira delas é cheio de si mesmo cheio de orgulho então assim não é o caso não é todo dia que acontece isso mas às vezes às vezes pode acontecer a gente vai receber o ensinamento mas a gente está tão cheio de si mesmo a gente está tão a gente sabe tanto a gente está tão cheio que a gente não tem nada como colocar ali dentro então é como a sua santidade de André o orgulho ele é como um balão um balão de ar então tudo que é colocado nesse balão de ar ele escorrega não entra nesse balão então a emoção essa é uma emoção que a gente busca estar livre para que aquilo que está sendo colocado ele entre e também outro aspecto desse balão é que ele é facilmente papocado quando a gente está sob o efeito do orgulho qualquer coisinha que toca a gente a gente papoca então a gente reage rapidamente de maneira brusca então assim é um ensinamento muito interessante e é uma emoção muito sutil porque a gente muitas vezes recebeu muitos ensinamentos na vida recebeu muitas instruções a gente tem não sei muitas graduações e mestrado doutorado então essa emoção é emoção que a gente deve estar bem atento quando a gente está recebendo porque ela surge sem que a gente perceba então é a primeira por isso que ela é listada como a primeira atitude mental a abandonar é a atitude mental com orgulho e como é que a gente faz isso como é que a gente evita então qual é o antídoto para o orgulho um dos antídotos é a gente contemplar que sempre vai ter gente melhor do que nós em qualquer coisa que a gente faça sempre vai ter alguém que é melhor do que nós então seja por exemplo um corredor de fórmula 1 que está ganhando todas as corridas mas vai ter um momento que vai ter alguém melhor do que ele então aquilo é efêmero ou qualquer jogador de futebol que quer que seja sempre aquilo é efêmero mesmo que seja você esteja no topo por 4 ou 5 anos o que quer que seja mas aquilo vai embora rápido então é muito melhor a gente cultivar uma visão mais pé no chão mais tranquila mais mais pacífica conosco com os outros então a atitude mental da humildade ela é assim ela é uma atitude mental muito mais aberta e outro antídoto para o orgulho é que se a gente é muito bom em uma coisa mas existem várias outras coisas que a gente não é então a gente contempla essas várias outras coisas que a gente não é bom então a gente vê que a gente pode ser algo que a gente é muito bom em algo mas existem tantas outras coisas que a gente não tem noção do que faz de como se faz então é outra maneira de evitar esse obstáculo já o segundo a segunda atitude mental a abandonar é não ter interesse não ter fé pode ser chamado assim também fé ou interesse aí o que que isso quer dizer assim então que é ouvir por ouvir a gente não está muito interessado mas sei lá talvez alguém levou a gente para receber o ensinamento alguém recomendou a gente para fazer alguma coisa com uma determinada pessoa e a gente está lá não está tendo muito interesse então a maneira como a gente transforma isso é através de gerar de pensar sobre o benefício daquilo o benefício daquele exercício então lá nos nos monastérios nos Himalayas a gente a gente gera uma a gente gera isso através do resultado de um sutra que é o sutra que cita as as excelências das três joias então a excelência do Buda a excelência do Dharma a excelência da Sanga e porque que benefícios que podem nos dar o Buda e o Dharma e a Sanga então assim a gente gera com isso uma alegria uma alegria é chamada alegria do Dharma ou inteligência ou também o esforço jubiloso são diferentes traduções para traduzir o termo tibetano Tsondru que é essa essa alegria de estar fazendo algo que é de muito benefício imagina a gente chegar a um estado onde a gente está livre das emoções onde as emoções surgem como um sonho na nossa mente em que a gente não está mais sob o efeito das emoções então esse é o resultado do Buda Dharma esse é o resultado da prática meditativa então quando a gente está recebendo o Dharma a gente pode trazer isso a mente para gerar esse interesse e já o terceiro ponto terceira atitude mental abandonar é um senso de propósito a gente a gente não sabe por que que a gente está fazendo aquilo então a gente está lá só por estar então tanto faz então a gente está indiferente então a gente gera também a mesma diligência a mesma alegria de estar recebendo o que estamos recebendo e também a gente pode gerar também às vezes aquilo não está tocando muito a gente então a gente gera tolerância a gente gera tolerância e a gente sustenta através da tolerância e por exemplo às vezes eu tenho um dos meus professores eu às vezes eu fui para ensinamentos dele e saí do ensinamento às vezes pensando que eu talvez não devia ter ido que eu tinha tantas outras coisas para fazer e tinha tantas tantas outras atividades tantas outras práticas e sei lá o que o estudo lá a gente fica sob pressão estudando no instituto universitário monástico os dois juntos então muita coisa para fazer e depois depois de receber de novo e de novo o ensinamento desse professor teve um dia que eu desabei chorando em frente a ele porque eu falei assim que eu demorei muito a perceber o quanto que ele tinha me dado e eu pedi desculpa para ele porque assim ele claro logo logo tratou de me tirar desse estado mental de culpa mas é uma coisa que pode acontecer então esse é uma das coisas que a gente evita um senso de propósito a gente traz a mente o senso de propósito para que a gente o que a gente está fazendo então o quarto ponto é uma mente distraída a gente está recebendo uma instrução de meditação uma instrução de buddha dharma com a mente distraída então pensando em outras coisas a mente vai ali vai para lá mas como a gente resolve isso a gente sempre traz ela de volta então a cada toda vez a cada distração que surge a gente traz a mente de volta para o que a gente está fazendo então a gente se mantém atento ao que estamos o que estamos fazendo outro é com a mente contraída por alguma razão a gente está contraído a gente está a gente não está livre a gente não está solto a gente não está aberto então a gente resolve isso através do relaxamento a gente busca então a gente pode tomar um momento para relaxar abrir um espaço em nós então a gente gerar esse espaço de abertura de relaxamento para que a gente até mesmo para que o nosso vaso esteja bom para receber então a gente gera esse espaço a gente relaxa a gente um dos meus professores ele sempre recomenda sorrir então quando a gente está meditando a gente trazer um leve sorriso quando a gente está praticando quando a gente está trabalhando a gente trazer um leve sorriso isso é uma maneira de descontrair uma maneira de soltar às vezes a gente está muito sério a gente está muito tenso então esse é o penúltimo que é a quinta atitude mental abandonada e a última é com o estado mental triste ou desanimado que pode ser resolvida também através da geração da alegria da geração do sentimento de fortuna de a gente estar aqui em vez de estar trabalhando com alguma coisa em vez de estar fazendo alguma coisa mundana a gente está falando sobre meditação falando sobre a transformação da mente falando sobre a cura a cura da mente a maioria das nossas enfermidades elas surgem na mente então a gente está nessa 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 atividade curando num processo de cura da nossa própria mente bem isso foi uma introdução que eu quis dar para o aspecto de da recepção do Dharma existem outros pontos mas eu não quero que isso fique longo então eu agora vou passar para a prática do Rivo Sancho então peço que vocês acompanhem através do aplicativo eu não sei se vocês já encontraram o aplicativo que a gente vai usar é esse Drupa Calendar então quando a gente abre ele a gente tem lá embaixo um menu e tem uma opção a última delas que tem More a gente vai clicar nesse More que tem umas reticências e aí abre um menu na tela e aí tem livros prayer book quotes notes então a gente vai abrir o prayer book é o livro de preces então a gente abre o prayer book e nele tem um na última opção pelo menos no meu celular tem a Rosary of Jewels então a gente vai abrir esse livro que é o livro de preces da nossa escola em inglês que a gente usa por que que eu estou usando essa versão em inglês porque o design dele ele está bem claro as seções de prática então a gente vai primeiro se localizar na prática com ele e depois eu vou pedir para o Rogério passar uma tradução que a gente tem para essa prática mas que ela fica um pouco mais difícil da gente se localizar por conta da da forma como não foi diagramado como foi feito o design então aqui ele está bem está bem formatado e fica fácil da gente se localizar as diferentes seções então outra coisa que eu vou vou estar fazendo aqui é que vou estar fazendo aqui é que vou estar comentando essa prática na palavra dela o texto dela em específico eu vou estar falando o que é feito em cada sessão da prática para que a gente poupe tempo e também até porque é um texto difícil seria difícil para mim explicar é muita coisa da prática do Zotin que é uma prática avançada então para mim é difícil para vocês eu penso que vai ser difícil seria difícil também e a maneira como eu recebi essa prática da última vez eu recebi uma instrução que foi muito simples e essa simplicidade que eu quero passar para vocês ou seja o benefício dessa prática ele é um benefício prático ele é um benefício muito visível até a gente a gente verifica quando a gente faz dias alguns dias dessa prática eu pelo menos eu já já verifiquei o benefício dela por isso quis ensinar quis falar sobre ela e que benefício é isso essa prática de Ryo Sancho a gente está fazendo oferenda através da fumaça a gente está fazendo oferendas através da queima de alimentos de incensos que são ofertados então essa prática a gente para que que a gente queima por que que a gente está fazendo essa queima de alimentos essa queima de oferendas porque a gente convida quatro tipos de convidados e a gente faz essas oferendas para eles a primeira a primeira classe de convidados são os convidados que a gente convida através por respeito então aquelas que são as chamadas a gente chama de joias na nossa tradição então que é o Buda Dharma Sanga Guru Idam Dakini então nesse caso a gente está chamando esses convidados para receber essa oferenda que a gente está fazendo então a gente vai estar queimando quando a gente faz essa prática de maneira mais completa a gente usa um fogo a gente faz uma fogueira e a gente joga as oferendas sobre esse fogo então oferecendo a esses convidados o primeiro deles então esses que são os convidados que são chamados por respeito o Guru Guru Idam Dakini Buda Dharma Sanga então segunda classe de convidados são os protetores do Dharma então a gente está chamando esses que fizeram votos de proteger o Buda Dharma fizeram votos de proteger os praticantes do Dharma então esses que se comprometeram seres que se comprometeram alguns deles que são emanações de seres iluminados e outros deles que são seres no caminho também mas que fizeram compromisso de proteger os praticantes do Dharma de proteger o Buda Dharma então a gente está chamando por eles para receber essas oferendas que a gente está fazendo então quando a gente a terceira classe de convidados são as seis classes de seres ou seja todos todos os seres é o que a gente está convidando nesse terceiro nessa terceira todos os seres do samsara do ciclo de existências então são deuses semideuses humanos animais fantasmas famintos e seres nos infernos a gente está chamando por todos eles para receber essa oferenda e o quarto a quarta classe de convidados é aqueles que são forças obstrutoras a nossa prática espiritual forças obstrutoras a nossa atividade espiritual então esses seres com quem a gente tem débitos kármicos então como a gente tem débitos kármicos surgem às vezes forças obstrutoras a nós então a gente está chamando por eles para que eles venham receber essa oferenda que a gente está fazendo então a partir disso a gente pode ver a gente pode contemplar também diferentes benefícios por exemplo quando a gente oferece as joias do Dharma as três joias as seis joias a gente está acumulando mérito a gente está acumulando sabedoria então a gente está gerando uma grande positividade que vai frutificar com o tempo no estado onisciente de um Buda quando a gente faz a oferenda para os protetores a gente tem o benefício de a gente faz com que a mente deles é dito assim nos textos que a mente deles se encha da da grande benção da grande bem-aventurança então eles também a gente renova os compromissos deles a gente traz a atenção deles para nós e a gente pede para que eles protejam as nossas atividades pede para que eles protejam a nossa prática espiritual então a gente tem o benefício de contar com a proteção deles então também a gente tem o benefício de contar com a ajuda deles até no aspecto mundano de por exemplo controlar equilibrar situações de calamidades equilibrar situações de doença equilibrar circunstâncias negativas que elas sejam internas externas secretas então a gente está chamando pelos protetores para que eles venham e façam o trabalho deles que é de fazer com que as atividades que a gente está fazendo em benefício dos outros elas florescem elas frutifiquem então e assim eles 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 vêm para nos ajudar já o benefício relacionado a seis classes dos seres que a gente convida por compaixão a gente não só está fazendo generosidade para com todos os seres então a gente purifica a nossa a nossa falta de generosidade que a gente teve no passado com alguns com alguns seres a gente a falta de de apreço a gente está oferecendo algo para eles então a gente está alegrando os diversos tipos de seres e também muitas vezes esses seres acabam se tornando protetores nossos protetores nossos protetores protetores de nossa família então acontece também isso e já os seres obstrutores quando a gente faz oferendas para eles a gente purifica aquilo que gerou aquele débito carme que a gente está nos causando algum mal então por exemplo às vezes a gente está com uma doença é muito comum os mestres fazendo essa prática que a gente vai fazer quando tem situações de doença na verdade a primeira é há relatos que a origem dessa prática no Tibete foi quando o rei Trisson Deus ele estava muito doente então o Guru Rinpoche fez uma prática de oferenda de sang dessa oferenda queimada para que o rei se curasse daquela doença então e aí com isso o rei se curou então por quê? porque aquela doença estava devido a débitos kármicos que o rei muitas vezes acontece isso a gente está doente por conta de débitos kármicos que a gente tem que é o por que a gente adoece porque a gente tem débitos kármicos senão a gente não adoeceria então são benefícios relacionados a esses quatro tipos de seres então quando assim a gente pode comentar então sobre cada sessão da prática que é o começo dela a gente começa tomando refúgio nesse caso que é na página 65 começa kanyam sishi então a gente está tomando refúgio aqui em guru imboshé que ele está corporificando todas as fontes de refúgio então essa a gente a gente está tomando refúgio em guru imboshé como aquele que corporifica todas as fontes todo o Buda Dharma Sanga Guru Idam Dakini que é uma qualidade do guru é uma qualidade do professor espiritual ele é a corporificação de todas as fontes do refúgio então já a segunda parte da da prática que é a geração do Bodhichitta que é esse esse estado em que a gente traz a mente que a gente está buscando praticar o Dharma para o benefício de todos os seres como a gente já comentou e isso significa que a gente não está cultivando favoritismo na nossa prática a gente está dedicando isso para todos os seres não só para esse momento mas para gerações a vir também para todos os que vão vir depois de nós já a terceira parte da prática a gente faz oferenda de sete ramos então que é essa oferenda são oferendas que a gente faz para gerar mérito muitas práticas elas estão presentes que faz com que a gente gere mérito para antes de se engajar na parte principal da prática então a gente faz a oferenda de prostação oferendas confissão então a gente regozija toda a virtude que é acumulada a gente invoca a gente pede para o giro da roda do Dharma pede pelo ensinamento do Dharma a gente pede para que já sei o Adão Chushin Javad Jessuí a gente dedica o mérito a gente dedica todo o mérito que a gente está acumulando então a gente faz essas sete práticas a gente está ofertando elas para o benefício de todos os seres então a gente oferece o mérito de todas elas para o benefício de todos os seres então é uma forma de a gente gerar essa positividade de mente para vir a se engajar na parte principal da prática então a gente tem aqui Seven Branch Prayer que é o que está se referindo a isso aí depois a gente tem a parte de auto-visualização aqueles que já receberam iniciações do Vajayana aí aqui a gente se auto-visualiza como o Guru Rinpoche quem não recebeu não precisa fazer isso não é recomendado mas aqueles que já receberam iniciações do Tantrayana já receberam empoderamentos nesse ponto a gente se auto-visualiza como o Guru Rinpoche e a gente faz o restante da prática nos visualizando como o Guru Rinpoche e aí depois vem a parte que a gente vai fazer as oferendas que primeiro a gente vai chamar pelos pelos convidados que é já na página 69 onde tem Jum Rinchen Jum Rinchen Jum Rinchen Natsok Dão E No Yansu então a gente está convidando todos esses seres para receber essa oferenda que a gente está fazendo e a gente faz também logo depois então dessa prática enquanto a gente recita isso a gente faz os pedidos para que seja purificado as ações negativas que cometemos e aí tem uma parte aqui na página 71 que tem Um Ahum nessa parte que a gente faz Um Ahum a gente vai recitar isso várias vezes que é o momento específico em que a gente está fazendo as oferendas se a gente estivesse fazendo uma fogueira e queimando as oferendas na fogueira é esse momento que a gente vai estar jogando vai estar colocando as oferendas na fogueira nessa instrução que foi aqui eu estou passando para vocês que eu recebi recentemente a gente não vai fazer uma fogueira a gente vai só oferecer a gente a recomendação é acender um incenso ou alguns incensos e a gente vai visualizar as oferendas então a gente vai criar as oferendas no espaço à nossa frente com visualização então a gente usa a nossa imaginação a gente usa a nossa capacidade de criação para criar as oferendas na nossa frente pervadindo todo o espaço então aqui o que a gente está oferecendo a gente pode usar como base as oferendas que a gente faz no altar ou seja a gente pode oferecer água para beber água para banhar a gente pode oferecer flores incenso luzes perfume alimento som mas não só isso a gente está oferecendo algo de bom para os nossos gurus para os nossos professores para os budas então a gente pode visualizar a gente está oferecendo casas carros monastérios o que quer que possa ser de benefício alimento a gente já citou ou seja o que quer que a gente pode ser inventivo quando eu comecei a ser inventivo com essa prática eu gerei uma relação diferente com ela então é uma coisa boa para se fazer por exemplo água para beber e água para banhar tradicionalmente lá na Índia no Nepal água para banhar é um balde ou seja quando eles fazem essas oferendas eu penso que eles estão visualizando como baldes baldes de ouro baldes de prata o que quer que seja para eles se banharem como por exemplo eu gosto de cachoeira tomar banho de cachoeira então eu visualizo cachoeiras várias cachoeiras ao meu redor é minha forma de gerar um regozijo com a prática de gerar uma relação com a prática mais alegre água para beber aí a gente coloca o copo que a gente acha mais bonito o que quer que seja então para mim isso me ajuda a fazer essa prática então incenso etc aí a gente vai alimento aí a gente traz a mente os alimentos que a gente gosta ou se a gente sabe os alimentos que os gurus gostam também a gente pode visualizar também os alimentos que os gurus gostam então por exemplo para mim muitas vezes o que sai é pizza de banana com chocolate então sai um monte de pizza de banana com chocolate no espaço então aí claro a gente busca também criar uma variedade então a gente oferece o que seja lasanha o que quer que a gente goste então a gente amplia aquilo no espaço uma coisa que também me ajudou a fazer essa prática foi uma vez que uma amiga minha quando eu estava treinando em visualização acho que eu estava treinando nisso uma amiga minha lá no Nepal me levou para um restaurante eu e outro amigo um restaurante para um hotel cinco estrelas o Hyatt e aí tinha um banquete tão grande assim e foi na época que eu estava treinando em visualização e aquilo para mim ajudou muito que aí eu comecei a visualizar o banquete do hotel assim a minha frente e a multiplicar essas mesas ou seja fazer essas mesas pervadirem todo o espaço e oferecer isso assim então é uma grande oferenda às vezes a gente pode estar oferecendo com o incenso mas a gente está oferecendo mais do que se a gente tivesse enchido uma mesa de coisas então esses são os meios hábeis do Vajrayana então desse veículo que é o budismo tântrico então a gente faz a gente usa desses meios hábeis para fazer a prática e a gente pode até gerar uma dúvida mas será que isso funciona mas eu vou dizer para vocês que funciona porque não só no regozijo que a gente gera a gente vê que a gente muda a relação com a prática mas também a gente transforma os ambientes quando a gente faz essa prática a gente transforma o ambiente às vezes a gente chega em um lugar em que tem uma energia negativa que tem alguma coisa que não está funcionando ali é alguma coisa que está criando um obstáculo não necessariamente um ser mas alguma vibração energética alguma coisa que está um marasmo ou até mesmo para você fazer uma atividade do Dharma fazer alguma coisa em benefício dos outros aquilo não sai não sai do lugar então às vezes você vai então aí a gente faz essa prática justamente é essa prática para fazer nesse caso talvez eu devia dizer uma delas não é só essa mas uma das principais então eu senti diferentes vezes fazendo oferendas assim visualizadas o ambiente se transformar então eu reconheço que os banquetes do Riot estão funcionando as oferendas das pizzas foram recebidas então o ambiente se transformou e outras pessoas também sentiram não sou eu então e assim isso praticantes ordinários fazendo a prática não são grandes ricochês com grande concentração com grande poder de manter a prática a visualização estável então eu vi aqui que tem algumas algumas perguntas qual o momento de acender o incenso eu faço eu acendo o incenso no começo no começo da prática antes de fazer a prática para não ter que levantar normalmente é assim que a gente faz a gente senta para praticar e não levanta até o fim da prática se a gente puder então tradicionalmente é assim que a gente faz então agora se o incenso por exemplo acabou a gente fez várias súplicas e aí acabou o incenso e está na hora da oferenda e não tem incenso aí a gente vai lá e oferece o incenso ou a gente faz como eu fiz aqui que é de trazer o incensário aqui por meu lado já deixei o incensário o incenso o isqueiro e mudras tem mudras sim essa prática mas a gente não vai fazer aqui essa instrução que eu recebi que é mais simples a gente não precisa fazer mudras e então a gente pode fazer ela sem mudras e sem sino e sem vagina também sem instrumentos a gente pode fazer ela só com a recitação e a visualização necessariamente não precisa colocar concretamente mas na imaginação sim a gente pode fazer com a imaginação e no lugar que faço a prática do altar o cachorrinho não entra ele vai em todos os outros lugares é interessante uma observação interessante então sobre imaginar goiaba pode imaginar que ótimo então assim a gente tem mais uma pergunta aqui estou um pouco perdida tem um texto no aplicativo xerox em português e rio sancho sigo por qual a que você preferir eu vou falando a parte eu vou falar sobre eu vou eu vou ler a fonética que é como se lê o tibetano de cada parte que eu estiver comentando nesse caso a gente está no om ahum então a gente está falando sobre o que a gente está fazendo quando a gente receita o mantra om ahum então quando a gente está receitando om ahum a gente faz essas oferendas existe visualizões mais complexas em que a gente vai visualizar as sílabas om ahum caindo no fogo etc não é o que a gente quer fazer aqui mas podem fazer se vocês receberem essa instrução e a gente pode também recebê-la mais completa outra vez de algum rimbo cheio seria bom mas aqui a gente está a minha intenção de com essa sessão é de fazê-la bem simples bem prático para que vocês mesmos possam fazer e que a gente também possa se encontrar algumas vezes e fazer essa prática para restaurar a energia do nosso nosso ambiente para restaurar para fazer isso também para outros seres nesse caso a gente pode também estar fazendo essa prática para seres que estão enfermos então e também pedindo para a contenção da enfermidade então a gente por isso que é um momento que eu achei que essa seria a prática a fazer nesse momento e esse seria também o método bem simples um método que muitos possam fazer que seja rápido então aí a gente faz uma rum recita várias vezes uma rum uma rum e a gente faz essas visualizações e a gente vai então usar a nossa imaginação para fazer essas oferendas a gente está falando sobre imaginação mas eu até eu prefiro o termo visualização por quê? porque a mim é algo que visualização mensua como algo que a gente está dando forma aquilo que é real a gente não está criando e quando a gente fala dos ensinamentos de prajna paramita um a rum é o mantra tem uma pessoa perguntando então quando a gente faz o mantra quando a gente contempla prajna paramita a gente contempla que o vazio é forma e forma é vazio então quem já leu quem recita o sutra do coração ele está habituado a isso então ou seja quando a gente está visualizando as oferendas no espaço a gente está dando forma ao vazio a gente está a gente está fazendo a pizza a gente está fazendo a oferenda a gente está oferecendo algo que a gente contempla como real a gente não está fazendo só uma criação então trazendo isso à mente isso então quando a gente faz isso então a gente está oferecendo coisas reais então por isso que é bom também por isso ver como a prática ela está associada com o estudo se a gente a gente estuda a gente teve a oportunidade de receber instruções da prajna paramita da vaziez e aparência como uma grande união então isso não é uma grande novidade na verdade a gente está simplesmente fazendo que a prajna paramita funcione para nós para a gente fazer a oferenda então a gente está fazendo algo que a gente concebe como real tanto a presença dos gurus à nossa frente dos budas à nossa frente quanto porque para os budas eles vivem nessa esfera do prajna paramita eles habitam a esfera do sutra do coração então eles não têm essa distância que a gente tem então a gente traz eles à nossa frente e faz essas oferendas ao redor deles e pervadindo todo todo espaço então se é tem uma pessoa perguntando se para a prática se é indispensável o incenso se não tem incenso pode visualizar também é bom ter um incenso porque pelo menos a gente tem um suporte para aqueles seres que por exemplo o incenso também faz com que a gente eu penso eu não talvez eu não me lembro se eu recebi isso de alguém mas se é uma impressão que eu tenho que alguns seres eles se beneficiam de ter algo que está sendo oferecido ou seja pelo menos algo que está gerando um cheiro que está gerando algum talvez alguns seres que não tenham capacidade de ver as oferendas que a gente está gerando então é um pensamento meu eu não sei se é o caso mas eu pode queimar um galho de alecrim alguma coisa que gere um cheiro alguma coisa que gere uma se pode fazer uma oferenda de incenso agora a gente pode fazer junto quando for começar a recetar que é já já daqui a pouco vai começar vou passar para a próxima sessão que é logo depois de al-marhum onde tem kusum dakwa nguish al-yesu então aí nessa parte da prática a gente está fazendo os pedidos para que os obstáculos a visão meditação e conduta sejam dissipados para que os débitos cárnicos sejam sejam purificados que o ciclo de contaminações que são essas contaminações que são contaminações que geram um bloqueio da nossa visão que geram um bloqueio da nossa da nossa da nossa prática da nossa meditação então às vezes existem coisas que às vezes são ações que a gente fez que geram esses dips e outras que são ações mas de maneira indireta assim como por exemplo a gente se apropriar de coisas que não nos pertencem aí aquilo vem com um dip às vezes alguma pessoa que quebrou muitos botos e aí a gente toma um objeto daquela pessoa e aí começa a usar para nós então se a gente for entrar nesse vai entrar em um mundo assim de de diversas contaminações assim então a prática de sang ela purifica essas contaminações a gente não precisa entrar nessa nesse nesse campo você pode oferecer velas eu nunca ouvi alguém que faz oferenda de sang com velas até mesmo o nome da prática ele é oferenda de incenso sang em tibetano é incenso também sang também é também ervas aromáticas então às vezes eu quando estava a primeira vez na montanha assim lá no Nepal digo em um local ermo falando tibetano em um local onde a primeira vez que eu estava só tinha gente que falava tibetano e eles me apresentavam várias ervas como sang depois que eu fui entender que sang para eles é qualquer coisa que gera um cheiro um cheiro bom então é uma coisa que pode ser ofertada é uma coisa que pode ser usada como incenso aí várias ervas eles me mostraram isso aqui é sang você pode vir aqui e colher isso aqui aí isso aqui é sang isso aqui é sang eles saírem mostrando diversas ervas que a gente podia usar porque na montanha às vezes não tem incenso se for ficar lá praticando então quantas vezes por semana pode fazer essa prática pode fazer todos os dias a gente às vezes no nosso monastério a gente faz ela por 30 dias seguidos para algum tipo alguma às vezes pedindo pela longa vida de nossos gurus a gente faz por 30 dias seguidos por exemplo bem não vou entrar muito em exemplos não mas é uma prática que é diária e a gente pode fazer também com menos ocasiões duas vezes por semana três vezes na semana se pode borrifar água com óleo essencial perfumado não sei talvez não sei eu acho que acho que não é tão difícil a gente ter um incenso e se não tiver incenso a gente usa alguma coisa a gente faz algum faz algum cheiro algum cheiro bom por que que é importante fazer oferendas? oferendas é uma forma de a gente gerar mérito é uma forma de a gente e o que é esse mérito a gente fala no Buda Dharma esse mérito é a gente gerar uma conexão positiva com o todo uma conexão positiva com o todo uma conexão positiva com os seres iluminados uma conexão positiva com um karma positivo seja quem quer que seja um protetor um Buda então a gente faz oferendas para gerar mérito para gerar esse campo de positividade e também um outro aspecto muito importante que a gente faz oferendas também para praticar renúncia a gente faz oferendas para praticar desapego então a gente através de fazer oferendas a gente está praticando desapego a gente está doando coisas que não são talvez preciosas e a gente está doando para outro eu quando comecei a fazer isso com coisas que eu era muito apegado com bênçãos que eu recebi dos meus professores eu dei algumas coisas que eu fiquei quase com o coração na mão uma coisa que eu recebi de alguém que deu para o meu professor abençoar e deu para mim mas uma vez eu senti que eu tinha que dar aquilo e aí eu dei para uma família lá no Nepal da última vez que eu fui e eu fiquei tão feliz de poder fazer aquilo que eu senti se eu dei isso uma coisa que eu recebi do meu professor espiritual que me é tão tão preciosa então eu posso dar muito mais ou seja quem ganhou a oferenda fui eu quem ganhou a oferenda foi quem ganha somos nós mesmos porque a gente ganhou a liberdade de estar preso a alguma coisa então é uma boa maneira de contemplar sobre a oferenda a renúncia ela é gerada espontaneamente a gente faz através dessa prática de oferendas então bem a gente pode ficar por isso por enquanto sobre oferendas a gente poderia falar muito mais mas eu quero começar a prática logo a gente não demora muito e então aí nessa segunda parte tem momentos que começa com Kusum Dakpa Nuki Shia Yesu na página 71 tem um momento que a gente faz confissões nesse momento que a gente faz confissões que é quando a gente tem bem está na quarta linha da página 72 sim é que tem Tata Tata Gila Minetolosha aí é normal quando a gente está fazendo essa prática não é necessário não é tipo um pré-requisito não precisa ficar muito preocupado com isso mas é normal a gente juntar as mãos na altura do coração pra gente trazer esse estado de mente de confissão a gente está confessando coisas que a gente fez no passado então é por exemplo confessar para aqueles que não são credores cárnicos assim a gente está pedindo desculpa pelo que a gente fez a gente em outras vidas a gente pode ter matado alguém a gente em outras vidas a gente pode ter espancado alguém a gente pode ter feito várias coisas então imagina as vidas que nós fomos animais será que a gente não fez mal a ninguém então as vidas que nós fomos nos infernos a vida que nós fomos como seres famintos ou seja com mentalidades tão perturbadas é muito provável que a gente já fez tudo isso todos os atos negativos então a gente nesse momento a gente tem a chance de confessar a gente chamou por eles aqueles que a gente fez coisas negativas a gente está confessando e também diante dos budas também diante dos nossos professores das três joias então a partir daí a gente faz com as mãos juntas e aí chega um ponto que a gente também pode fazer também é tranquilo não fazer que é quando tem tamiusu na penúltima linha dessa página 72 na segunda no segundo verso tem tamiusu one suma dok esse dok é leve é assim tipo reverta a gente está como pedindo de uma maneira até de certa forma um pouco imperativa reverta isso que está acontecendo então a gente está fazendo esse pedido para que seja feito alguma ação enérgica remova esse tipo de coisa que está acontecendo e aí quando a gente faz essa prática a gente bate palmas quando faz o dok então aí cada vez que a gente recitar o dok a gente pode bater palmas se esquecer não tem problema a gente já está falando de toda forma então bem com isso a gente conclui a parte principal da prática e aí depois são só versos de auspiciosidade ou seja são esses versos como possam os vitoriosos se deleitarem com essas oferendas possam possam o samaya ser retomado com os protetores os guardiães então que são a conexão espiritual com eles que seja retomada que eles voltem a nos proteger de perto então assim a gente a gente termina com esses versos auspiciosos que vocês vão poder ler vocês só também quando a gente mandar ela em português daqui a pouco vocês vão ter e então a gente já pode começar a prática ela é uma prática rápida então não vai levar muito tempo menos de meia hora então a gente vai conseguir provavelmente conseguir procurar no tempo então quem quiser acender o incenso agora fique à vontade eu vou acender o incenso aqui como a gente está treinando também se quiserem fazer sem incenso não tem problema mas quem tiver um incenso em mãos fácil a gente pode ofertar agora esse é o problema desculpa monge a numeração das não estão de acordo com as páginas citadas tá certo como a gente vai começar do começo agora então isso não vai ser um problema e e também quando você receber a prática em português o texto você vai reconhecer o que eu estive falando no próprio texto da prática pode ficar tranquilo que quando eu recebi essa prática dessa forma concisa eu a monja eu recebi de uma monja que é uma das principais professoras no Amitava Bomba ela nem entrou no texto ela nem passou ela nem explicou o que eu expliquei o que a gente está fazendo em cada sessão da prática então você vê como é uma prática é como uma prática canivete sabe aquela coisa que a gente tem no bolso e a gente usa para transformar o ambiente outro dia eu estava pensando sobre essa prática que é quase como uma alquimia a gente está fazendo um trabalho de alquimista a gente está transformando os elementos a gente está transformando o ambiente então é uma prática que é bem digamos de uma certa forma um pouco mágica é comum assim quando eu estava fazendo essa prática os limpoches aconteceu com com o Grimpoche quando ele foi ensinar essa prática no Peru foi a primeira vez que eu fui traduzir para ele e quando ele fez essa prática aí começou a chover estava sol aí começou a chover uma chuva bem bem fininha assim uma coisa que não foi violenta foi bem tranquilo foi bem assim como umas boas-vindas assim os seres dando umas boas-vindas a ele e é o que ele estava fazendo ali equilibrando os elementos então aí a gente vai poder recitar do começo e quando você tiver o texto até e eu posso te ajudar também a gente pode conversando sobre isso então me disseram aqui que no aplicativo começa na 71 eu não sei por que está diferente porque ah tá entendi é porque a página que eu estou me guiando é que tem que está embaixo na própria folha na própria folha do texto que tem 65 a primeira página só que na numeração do aplicativo ela está 71 então ou seja vocês podem então acompanhar pela numeração do aplicativo tem 71 ou para a gente ficar na mesma sintonia vocês olhem pela numeração do da página 65 lá embaixo vocês vão ver o número 65 então bem como a gente vai começar agora e vai em um contínuo até o fim então a gente não vai precisar estar falando sobre isso também mas então a gente começa a partir da página 71 do aplicativo 65 da folha em si você tem alguma dúvida bem peço desculpas por não ter visto isso antes mas eu acho que quando vocês forem fazer a prática vocês vão ver o que é cada parte da prática essa prática ela foi feita bem simples por o do John Limboche foi um mestre que fez termos extensos ficarem bem acessíveis tesouros de mente eu não vou falar assim disso agora muito extensos ficarem bem acessíveis então por isso que a gente está optando por ela aqui também então estamos prontos o que é Amém. 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 Autovisualização. Amém. 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 A gente vai passar agora para Dromrind, na página 69 do texto e do aplicativo na página 75. 75. 75. 75. Amém. 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 Eu queria pedir para vocês para fazer... A gente geralmente conclui as nossas práticas fazendo uma prece de longa vida aos nossos professores. Então, se vocês quiserem me acompanhar, lá, clicando em voltar na página de Prayer Book, aí a gente pode clicar na primeira, que é a prece de longa vida para a sua santidade, Guilherme Andrupa. A primeira delas. Tem Long Life Prayers for Guilherme Andrupa. Como o nosso tempo está um pouco já se acabando, a gente vai fazer a concesa. Quando a gente puder, a gente é sempre bom fazer a longa. Mas a gente vai fazer a concesa aqui. A gente vai fazer a concesa aqui. A concesa aqui. A concesa aqui. A concesa aqui. Aqui começa com unsuati. Eu vou fazer por três vezes. Então, quem estiver se encontrando, a gente vai acompanhando. umu-sati-do-shifang-gi-ji-me-do-je-sin e se desu-pem-ang-gi-ji-me-do-je-sin e se desu-pem-ang-gi-ji-me-do-je-sin e se desu-pem-ang-gi-ji-sin e se desu-pem-ang-gi-ji-je-pi- Vamos fazer agora a prece para a sua eminência Gela do Campo, que é o responsável espiritual pela alinhagem truco aqui no Brasil. Bem, responsável espiritual é o nosso nome de Melawan, o nosso querido nome de Melawan, mas sua eminência é quem é o grande mestre que nos abençoa com a sua guiança aqui nas Américas. Então a gente vai fazer essa prece também a ele, ele que é o guru de muitos nós também. Então, está aí na página. Música Música Amém. 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 Rogério, nós temos a prece para florescer da linhagem Drupain nesse arquivo. Só um minutinho, tem outro arquivo aqui que eu vou buscar e já coloco na tela, só um minutinho. Amém. Não está aqui no computador, não. Vou fazer ela e vocês só me acompanham. Amém. Bem, gente, isso conclui a nossa sessão de hoje. Fico contente aqui com a companhia de todos. É uma grande alegria estar com vocês aqui praticando essa prática que é uma prática que a gente costuma fazer com frequência. E faço um convite a vocês. Eu faço essa prática aqui com frequência, faço sozinho aqui. Então, aqueles que quiserem se juntar, a gente pode estar também fazendo essa prática juntos. Se vocês quiserem treinar nessa prática juntos, eu faço geralmente dia sim, dia não, às oito da manhã. Então, aí vai depender de vocês, do horário de vocês. A gente pode fazer também um pouco mais cedo, um pouco mais tarde. É uma prática que é bom para começar atividades. Quando a gente faz padiatra com sua santidade, peregrinações, a gente faz essa prática no começo, quando a gente chega no lugar. A última vez que a gente fez uma peregrinação, que eu estava presente, a gente chegou no lugar, a gente não pôde nem montar as barracas. Sua santidade já queria começar. Então, a gente já se arrumou com todo mundo rápido. O Lopon teve que fazer as oferendas, tudo rápido. Foi uma coisa, uma agonia, uma correria. Mas eu acho que sua santidade sentiu que tinha muita gente ali recebendo a gente. Tinha muitos seres recebendo a gente. Essa peregrinação, a gente ia passando pelos vilarejos e, às vezes, chovia do nada. Só um chuvisquinho, assim. Era como as deidades recebendo o grupo, caminhando, assim. Aquele monte de gente fazendo uma coisa com propósito, benefício dos seres. Então, a gente chegava no lugar e vinha aquele chuvisco de leves. As pessoas jogavam flores e as deidades jogavam a chuva. Então, aí eles chegavam nos lugares e queriam fazer já essa prática. Como gratidão, né? Como gratidão, como para doar também algo para os seres dos lugares. Fazer uma conexão espiritual. Então, é uma prática que é sempre boa. Se você ver os mestres, eles sempre fazem quando eles chegam nos lugares. Uma prática de santo. Então, isso abre caminhos. Isso gera boas conexões com os seres do lugar. Isso gera proteção. Os seres começam a nos proteger. Começam a proteger o centro do Dharma. Começam a proteger o nosso lugar. Nossa atividade. Porque não somos só nós que estamos praticando. Tem vários outros seres praticando com a gente. Então, se pode fazer com criança, é claro. Pode fazer com todo mundo. Nesse momento, a gente pode fazer ela pedindo pela... Pedindo pela... Pela contenção desse momento que estamos, né? Pedindo pela... Pelo reestabelecer da saúde, de quem quer que esteja doente. Pedindo por tudo que a gente quiser de positivo para os outros, para nós. Então, é o propósito dessa prática. Essa prática é para isso mesmo. Para oferecer e pedir também. Então, é uma grande troca. Uma grande... Uma celebração. Fazer essa prática. Aí tem algumas perguntas aqui. Se podemos ter acesso ao áudio da prática. Eu acho que essa sessão vai estar disponibilizada no YouTube. Então, pode ser usado. E também, se a gente for treinar junto... Porque é difícil de me ouvir, eu boto um fome, tá? A gente pode também treinar junto. Então, a gente vai se habituar a recetar, né? Por isso também que eu pensei em fazer isso. De fazer essa prática. Que é um grupo de prática. Por algum tempo. Pelo menos um mês. Da gente estar praticando junto. Que a gente treina junto. E a gente pode estar compartilhando... Outras coisas dessa prática também. Outros pontos que a gente não pode fazer hoje. Então, a gente vai assim trocando figurinha. E se conectando de maneira espiritual. Então, é uma... A melhor maneira que a gente tem pra se conectar, né? Porque a gente cria conexões espirituais. Então, é... Eu tinha pensado em fazer segunda, quarta e sexta. Às oito da manhã. Mas pode ser também terça, quinta e sábado. Eu não sei. Eu não sei o que é melhor pra vocês. Eu acho que talvez é melhor pra vocês dizerem. Pra o representante da sangra de vocês. Ou falarem no grupo. Pra gente fazer uma votação. Porque a equipe queira participar. E aí a gente... A gente se organiza. Segunda e quarta e sexta. Me parece bom também. Eu tô falando comentando aqui. Porque a gente já começa a semana. Com uma prática de purificação. Com uma prática de pacificação. Então, também penso nisso. No início do dia. Essa prática é feita de madrugada. Muitas vezes. Então, eu achei que de madrugada talvez seria difícil. Pra juntar muitas pessoas. Mas, às oito da manhã é um bom horário. Eu tenho feito as minhas práticas pessoais mais cedo. Às oito da manhã eu faço ela. Então, a gente só faria ligar aqui e se juntar. Perfeito, Rogério. Então, também fico agradecido a todos. Então, a alegria é minha. Na presença de todos. Recebi algumas mensagens aqui. Muito contente, assim, com a presença de todos. Cada um de vocês. Os meus irmãos espirituais também. Já de longa data. Vestidos com as cores que sejam. E fico muito, muito contente com a presença de todos. Acho que, mais ou menos, eu já respondi o que havia aqui de pergunta. E é isso. A gente vai fazer, então, esse gompa virtual. Quem quiser nos visitar, fiquem à vontade. E, com o tempo, a gente vai poder também trocar alguma coisa. Fazer uma contemplação juntos. A minha ideia é essa. É fazer uma coisa de uma maneira informal, sabe? Eu gosto do informal. Eu não gosto muito dessa... Eu não estou acostumado com essa posição de fazer uma coisa formal. Sentar-me com essas coisas. Mas de trocar ideia. De trocar espiritualidade. Então, nesse gompa virtual, a gente vai fazer um pouco disso. Contemplar algumas coisas que são boas de se contemplar rotineiramente. Então, por enquanto, a gente pode ficar com isso. Então... Então...